Moço, o senhor não sabe o que me aconteceu. Eu tava aqui indo pra igreja toda linda, maravilhosa, pro meu casamento. Acontece? Furou o pneu! Furou o pneu! Pior que furou o pneu é que não tinha esteve! O que que essa doida tá falando, meu Deus do céu? No dia do casamento, deu tudo errado, hein? Gente, eu não acredito! Mas ainda bem que eu consegui chamar o senhor aqui pelo meu celular. O senhor veio super rápido. O que o senhor tá esperando pra gente ir? A senhorita falar pra onde a gente vai. Pra igreja. Ok. Com o Claro Clube, você pede o táxi e a gente divide a conta. Claro Clube, onde seu agora tem muito mais possibilidades. Claro. É você quem faz o agora. E aí E aí E aí E aí E aí E aí